Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro açaí. Açaí é atacadista. Sempre seu melhor negócio. Olá amigos da Band Maringá, estamos começando mais um programa direto aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. O programa Voz do Povo veio aqui ao Batalhão da Polícia pra gente falar que a Polícia Militar está com um novo comandante. Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza. E agora com o novo comandante, como vai ser o policiamento aqui na cidade de Maringá? Muda alguma coisa? Não muda? Vai melhorar em algum setor ou não? Tudo isso vocês vão saber a partir de agora aqui no programa A Voz do Povo. Vocês sabiam que aqui em Maringá a Polícia Militar está com um comandante novo, Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza que assume agora o comando da Polícia Militar aqui de Maringá. Primeiramente, comandante, seja bem-vindo à nossa cidade e nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco da história, né? Por onde o senhor passou e agora com esse desafio de comandar a polícia aqui da cidade de Canção. Muito obrigado pela recepção. assumir o comando aqui do 4º Batalhão no dia 11 de agosto, né? Uma solenidade muito bonita aqui da nossa instituição. Um acolhimento da população aqui de Maringá e me sentir muito acolhido. Então, muito obrigado à população de Maringá por esse apoio, por esse recebimento que eu tive juntamente com a minha família. Realmente, estou chegando aqui na cidade, mas a gente, por já trabalhar na região, nós tínhamos um conhecimento da grandeza e da importância do 4º Batalhão, não só para a nossa região, mas também para o estado do Paraná, que é uma unidade pujante, uma unidade referência no nosso estado. E eu fiquei muito feliz pelo convite que eu recebi do nosso comando geral, nosso comando do CRPM aqui de Maringá, e essa oportunidade de estar comandando o 4º Batalhão. É uma honra muito grande, uma responsabilidade, mas que nós estamos preparados para esse novo desafio. Na verdade, eu me formei na Academia Policial do Guatupê em 1993. Em 1994, eu fui designado para trabalhar no 8º Batalhão de Polícia Militar em Paranavaí, onde eu permaneci até o ano de 2007, desenvolvendo várias atividades naquela unidade. Trabalhei na região de Nova Esperança, fui comandante da Rádio Patrulha em Paranavaí, fui chefe da agência local de inteligência daquela unidade, e depois eu fui convidado para ir para Londrina, no 5º Batalhão de Polícia Militar, onde eu desempenhei as funções de comandante da companhia, na primeira companhia do 5º Batalhão, fui chefe do setor de planejamentos do 5º Batalhão, e fui subcomandante daquela unidade. Então, uma experiência ímpar na minha vida, um aprendizado muito grande, onde eu consegui desenvolver várias habilidades daquilo que eu já tinha aprendido nos bancos escolares. E no ano de 2014, eu recebi um convite para retornar ao 8º Batalhão em Paranavaí, na função de subcomandante, e em 2019, assumi o comando daquela unidade, onde eu permaneci por três anos e meio, sendo comandante do 8º Batalhão, e que também foi muito importante para a minha carreira, para que eu tivesse a estrutura necessária, uma tropa comprometida, uma comunidade também acolhedora, assim como o Maringá, em que hoje eu estou sendo... fui convidado e aceitei esse desafio de estar comandando o 4º Batalhão. A gente percebeu aqui que o senhor tem bastante experiência, um policial bastante atuante, bastante experiente, e depois do intervalo comercial, nós vamos saber quais serão as frentes de trabalho do novo comandante da Polícia Militar, aqui da cidade de Maringá, e saber um pouco mais da história. Eu não sei se o senhor já foi ou tinha o sonho, parece que ser dentista antes, depois ele vai contar um pouco da história também, aqui para vocês da banda de Maringá. Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você que quer economia e praticidade nas compras aí do dia a dia. Olha só, no Açaí Atacadista o melhor negócio é sempre economizar que economia faz bem, certo? Então corre para o Açaí, economize com os melhores preços, tem muita promoção imperdível para você. Economize com a variedade de produtos, porque o Açaí Atacadista tem uma loja completa para você com mercearia, hortifruti, produtos de higiene e limpeza, congelados, laticínios e tudo o que você precisa para abastecer a sua casa ou o seu negócio, com muita economia para comprar no atacado ou varejo. Economize com a facilidade de pagamento. O Açaí aceita diversos cartões de crédito, débito e vale alimentação e ainda tem o cartão Passaí, com benefícios e vantagens exclusivas. Viu só? Economizar faz bem. Vai para o Açaí. Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio. No Açaí, o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Arroz branco longo fino tipo 1 Dona Ana, pacote 5 quilos, R$ 14,90. Açúcar cristal globo, pacote 5 quilos, R$ 14,90. Peito de frango congelado, sem pele e sem osso guibon, R$ 14,90 ao quilo. Detergente líquido Limpol Fragrâncias, frasco 500ml, R$ 1,99. Lava roupas em pote Xan e P Fragrâncias, caixeta 800g, R$ 8,99. Vem para o Açaí. Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio. Comodante, e essa história que o senhor queria ser dentista, e como é que o senhor foi parar na polícia militar? Conta um pouquinho para a gente dessa história aí. Na verdade, um amigo meu, quando nós fazíamos, estava no segundo grau, ele me convidou para fazer o curso de formação de oficiais. Naquele momento eu não tinha interesse, porque a minha vontade era fazer odontologia. Então eu estava me preparando para fazer o curso. E naquele momento ele acabou me convencendo, até eu vi uma divulgação do curso de formação de oficiais e resolvi acompanhar ele no vestibular da Universidade Federal e eu acabei sendo aprovado. E ele, infelizmente, não passou. Depois ele foi fazer o curso de formação de praça e, por uma infelicidade, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e acabou falecendo. E naquele momento eu coloquei dentro da minha formação que eu iria continuar o curso. E hoje eu sou totalmente realizado, eu agradeço ele por ter me incentivado. Eu acredito que eu não seria feliz na odontologia, como eu sou, sendo oficial da polícia militar, sendo policial militar. Então, hoje eu trabalho por mim e também representando ele, porque foi um grande amigo meu, que ele me incentivou e, graças a Deus, eu estou aqui hoje para contar a minha história e também para enaltecer esse grande amigo que, infelizmente, eu acabei perdendo em um acidente de trânsito. A gente continua conversando com um novo comandante da Polícia Militar de Maringá, mas antes, deixa eu chamar o pessoal do Vale e Sorte para dar um recadinho aqui para vocês na Band Maringá. E aí Morada Lar Nosso cantinho Casa Essa semana o Vale e Sorte não tem casa, Carminha. Não? Não. Tem duas casas Duas! Duas casas para você realizar o sonho da casa própria E para melhorar de vida Duas casas para você sair do aluguel E tem mais! Dez giros de dois mil reais e um prêmio de cinco mil Uma Honda CG 160 Uma casa E mais uma casa Vale e Sorte! Compre agora o seu e um ponto de venda mais próximo no site ou no aplicativo. Comandante, a polícia está já bastante atuante nas ruas. A população quer ver mais polícia nas ruas. E é isso que a população vai ter aqui em Maringá e nas cidades vizinhas, onde o 4º Batalhão também tem os seus policiais, as suas companhias e assim por diante? Sim, nós estamos realizando várias operações, já estava sendo realizado pelo Tenente Coronel Márcio Antônio, nós vamos incrementar. Hoje é realizado o policiamento satélite na cidade de Maringá, que são policiais num turno extra que vem e realiza esse policiamento para que a população realmente tenha visibilidade. São policiais alocados em determinadas áreas do nosso município, dentro de uma estratificação das ocorrências e para justamente isso, a gente estancar alguns crimes que estão acontecendo e que a população realmente tenha essa sensação de segurança, qual é a presença dos nossos policiais. E o mais importante também é que toda a população continue sendo parceira da polícia, tanto militar, polícia civil, enfim, das forças de segurança denunciando e acredito, assim como outros comandantes que já passaram por aqui, deixaram sempre as portas abertas do batalhão para a população, as portas vão continuar abertas também para toda a comunidade, de uma certa forma, aqui na cidade de Canção. Não dá tempo mais para nada, quero agradecer a sua audiência e convidar você a acompanhar o nosso próximo programa Voz do Povo, aqui na Bande Maringá. Programa Voz do Povo, aqui na Bande Maringá. Oferecimento. Vem para o açaí, açaí atacadista, sempre seu melhor negócio.